E aí pessoal, bem-vindo ao canal Elton Tutoriais. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma regra nova que foi implementada essa semana pelo YouTube. A partir de agora, o YouTube não irá mais monetizar canais que tenham menos de 10 mil visualizações. E por que isso aconteceu? O YouTube, como sabemos, virou uma ferramenta de apoio a várias pessoas e virou fonte de renda para muitos criadores. Porém, existem várias pessoas que estão burlando ou até mesmo ignorando as políticas do YouTube e postando muito conteúdo de terceiros. Então, estão ganhando dinheiro que não foi sua própria criação. Então, o YouTube, para contornar essa situação, resolveu implementar essa nova regra. Então, os canais a partir de hoje só irão receber a monetização em vídeos depois que atingir 10 mil visualizações em todo o canal. E também depois que o próprio YouTube fizer uma espécie de varredura no canal para verificar como estão sendo feitas as produções. E se estiverem de acordo com as diretrizes da comunidade e também com as políticas do anunciante, o YouTube irá liberar a monetização para esses canais. Para saber mais informações sobre essa novidade, eu vou deixar na descrição um link para o blog oficial do YouTube para vocês ficarem mais por dentro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.